Fala galera, beleza? Estamos iniciando aí mais um vídeo pro canal EA Games Bom, eu resolvi aí tá trazendo uma segunda opção de série pra vocês E vocês que vão decidir aí qual que vocês querem que eu continue, beleza? Então, tô aqui no mapa original do jogo, Gold Crash Valley Vou até iniciar os trabalhos aqui Enquanto eu vou colhendo aqui, primeiramente eu vou aqui colocar o... Não deixa, bora colher primeiro porque depois tem que arar os campos e dar um trabalhinho a mais Então, bora lá, colher Então, galera, como é que eu ia tá trazendo essa série aqui? Eu ia... Vocês podem ver aí que eu tô com alguns implementos aí que não vem... Deixa eu desativar essa palha Quando eu não tenho coisa pra recolher, né? Então eu... Faria essa série aqui É... Não... Igualzinha aí que eu tô fazendo lá no meu canal Eu ia fazer com os mods bem bacanas e tal Inclusive eu já comprei alguns aí, né? Vocês viram ali a montaninha no início do vídeo Tem aquele trator ali, é um Valtra BH210 E eu ia tá trazendo aí esses mods nessa série Tentando deixar um pouco brasileira, né? Então vocês que vão decidir aí Eu por mim fico com essa série aqui Porque eu sou muito mais esse mapa aqui do que o outro Que eu trouxe aí, né? Mas vocês que sabem, beleza? Eu vou deixar o link aí do vídeo do... Da série, né? Que eu... O... O... O vídeo que eu fiz No outro mapa Aí vocês veem Veem esse aqui Se for nesse aqui eu vou fazer uma série bacana Se for no outro também Mas vocês que decidem aí Eu já tinha até bolado algumas coisinhas pra essa série aqui E aí eu ia... No caso se for nesse, né? Eu vou... Depois eu colho aquela falha Se for nesse eu vou segurar a série, né? Tem um mapa aí bastante conhecido aí pro Farm 15 Eu tô esperando lançar esse meu mapa Pro 17 Pra mim poder trazer pro canal aqui do EAA, né? Que é um mapa Paraná Oeste Que é um mapa muito top mesmo Bem brasileiro Tem atoleiro nele e tal Então vai ser bem bacana a série que eu quero trazer nesse mapa aí Quando lançar pro Farm 17, né? Mas enquanto isso, galera Tá aí na descrição, beleza? O link da série antiga Da série antiga, não Do vídeo que eu fiz no outro mapa E esse aqui Vocês julguem E avaliem Esse mapa aqui é bem bacana Eu vou mostrar pra vocês Eu tenho bastante coisa pra fazer nele Então vambora aí Terminar essa colheita Tô colhendo mal pra caramba, né? Eu tô cansado hoje, galera Então, na verdade Eu só comprei a plataforma Alguns implementos, né? Pra tá trabalhando Aquele trator e a montaninha ali Eu esqueço, rapaz Toda vez Que eu vou Colher aqui Tem que Eu esqueço toda vez De olhar o reservatório ali Vou pegar o tratorzinho ali O de Bob's E essa série aqui também Vocês podem participar Se vocês tiverem o Farm 17 aí Deixem aí nos comentários Beleza? Que eu vou passar os mods E... Aí eu abro o servidor Eu provavelmente agora Vou tá gravando nas terças É... Lá por volta de 5 e pouca Ou depois desse horário, né? Mas aí vocês forem gravar Eu marco certinho Deixa eu manobrar a coletadeira Que é mais fácil, né? Lá no meu canal Eu já tô com Umas... É... As coisas mais adiantadas, né? E se eu continuar nessa série aqui Nesse mapa Eu não vou Procurar as pepitas de ouro Pra ficar mais real, né? Porque na vida real Não tem pepita de ouro Pra você ficar rico, né? Quem dera se tivesse Vambora... Deixa eu só tirar o trato da reta Deixa eu só tirar o trato da reta Beleza? Vambora lá Vambora lá Também tem a série no farm 17 Que é uma carreira de sucesso Já que a gente tá falando de farm Falar um pouquinho dela Também comecei do zero, né? E aí a gente... Eu comecei no multiplayer e tal Só que aí agora Tava difícil gravar no multiplayer Mas aí a gente foi trabalhando Lá no multiplayer Juntamos as pepitas lá, né? Compramos os implementos E aí também nós... Alugamos uma máquina lá Em algum episódio lá Eu não lembro qual Trabalhando com lascas de madeira, né? E aí... No farm 17 agora Você tem a opção de alugar os implementos A gente alugou lá e... Vamos trabalhar com lasca de madeira No offline Pra poder juntar um dinheiro Comprar um lascão E deu um dinheirinho bom Aí a gente devolveu o implemento E lá também a gente já tá... Eu tô trabalhando com porcos já Aí no... Nos últimos episódios aí Eu comecei a trabalhar com os porcos já Comprei E é tudo na honestidade Eu jogo um pouco no offline Pra poder juntar dinheiro, né? Pra poder... Vão ter que fazer tudo no online Gravando, né? Porque senão fica muito grande a série, né? Então daqui a pouco começa a lançar mapa E aí a gente quer trazer E a série tá lá Empacada ainda Então eu prefiro trabalhar no... Um pouco... Sem gravar O pessoal lá que a companhia sabe disso Então galera, se você estiver gostando aí Nem esqueça de deixar o like, né? E eu vou esperar aí a resposta de vocês Pra tá gravando o farm novamente Não sei quando esse vídeo vai pro ar Mas vou tá aí esperando, beleza? O feedback de vocês Pra ver onde vocês querem que eu continue a série No outro mapa lá Eu comecei mais avançado, né? E tinha Montana E Hilux Tudo e tal Nesse aqui eu resolvi Dar uma maneirada Só comprei um tratorzinho mais forte mesmo Pra tá puxando E a montaninha, né? Porque... Eu vendi a caminhonete E peguei a montaninha Aqui vem Quando você inicia o jogo, né? Foi uma troca boa, né? Porque eu gosto da montana, cara É... Sou apaixonado por aquela montana antiga Aquela montana é show de bola Essa eu não gosto muito do design dela, mas... Ela é top também, né? Brasileira Daqui a pouco os caras aí lançam o saveiro pro... Farm Vambora Uma coisa que o farm tem Que o Eurotruck, por exemplo, não tem É que os caras aqui que fazem mods Os caras não param, não O... Farm lançou e já tinha mods Doido pra ele já O 17, no caso, né? Eu não sei como foi os outros Porque o 15 eu peguei Bem depois Quase que eu pego O 17 junto com o 15 E o 13 eu também não joguei Apesar que eu assistia bastante Gameplays do... O 15 Ou do 13, né? Que eu gostava pra caramba Dos mods que o cara fazia Então bora colher só essa falha aqui Então galera Desculpem a demo... Se eu não estou muito animado nesse vídeo É que eu tenho que me adequar ao meu novo horário de gravação aí O mais importante é trazer os vídeos aí pra vocês Já vou abrir aqui Inclusive eu coloquei um mod que você tem que acoplar manualmente o E-Box no trator E pra descarregar também na carretinha Você tem que fazer isso... Você tem que apertar a tecla lá, né? Pra poder... Descarregar Mas é isso aí galera Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Enquanto eu descarrega Então eu fiquei preso aqui Ficando nessa Não esqueça de deixar nos comentários aí Qual mapa vocês querem a série do Farm 17 É... Muito obrigado pra você que acompanhou até aqui E até a próxima